Quer saber como comprar o seu seguro viagem mais barato para Miami nos Estados Unidos? Então, vem comigo! Fala mochileiros, eu sou o Marcelo e você está indo para os Estados Unidos Porque realmente esse país, gente, é fantástico Essa viagem vale muito a pena Não só Miami, como vários outros lugares dos Estados Unidos Você vai ver que é fácil e é barato fazer o seu seguro viagem É fácil porque existe um comparador de seguros O mesmo que eu uso há anos Eu vou deixar o link aí na descrição Você clica nele que a gente vai fazer o passo a passo aqui na tela do computador Você vai ver que tem promoções, que ele é bem transparente, bem fácil de usar Mas tem alguns detalhes importantes que eu vou lhe mostrar Para você não passar perrengue porque aqui é assim Toda semana dicas valiosas para ajudar você a viajar mais Gastando cada vez menos Então por isso já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada E dessa maneira você ajuda demais aqui o nosso canal, combinado? Então quando você clicar no link aí abaixo Vai ser a primeira forma de você conseguir um seguro viagem barato para Miami Nos Estados Unidos, porque aqui você já vai ter 15% de desconto É só clicar aqui, aplicar cupom de desconto Cupom aplicado com sucesso E nessa viagem para Miami, nos Estados Unidos A gente vai escolher aqui América do Norte Que claro, vai servir para qualquer lugar dos Estados Unidos Então coloquei como exemplo aqui de 1 a 10 de julho, que é mês de férias Para garantir o nosso desconto, a gente vai preencher aqui Nome, e-mail e o celular Para a gente garantir o nosso desconto Pronto E agora vamos clicar aqui em pesquisar seguro viagem E aí ele vai abrir essa tela Está aqui América do Norte De 1 a 10 de julho São 10 dias de permanência Lembre que se você estiver saindo 15 minutos para meia noite Coloque sempre no dia que você vai estar saindo do Brasil E o dia que você pisa em solo brasileiro no seu retorno Por que isso? Para você ter o seu seguro bagagem também garantido Esse comparador você vai ter aqui completo Então para você não perder nenhum benefício do seguro Ele aparece aqui sempre custo-benefício O que a gente vai fazer? Para não correr nenhum tipo de risco A gente vai botar essa cobertura aqui Para ter certeza que a maioria tem hoje em dia Já virou praticamente uma obrigação Mas não custa nada a gente colocar aqui Só para ter certeza e não ter nenhum tipo de problema Aqui do lado ele tem outros filtros específicos Caso você queira colocar Principalmente esse daqui De faixa etária Se estiver viajando uma pessoa acima de 60, de 70 ou de 80 Para facilitar sua pesquisa você pode colocar também E outras coberturas que talvez você precise Você pode escolher aqui também E aí a gente rolando a tela aqui Você vai ver que são várias opções E várias seguradoras São as melhores Ele trabalha com as melhores seguradoras Você pode fazer também Se você for rolando aqui Você vai ver que tem muita opção O que a gente vai fazer? Por experiência Eu já sei que normalmente as que aparecem primeiro São as melhores opções O que é que eu vou olhar aqui? Antes de fazer a comparação Eu vou ver se tem no mínimo 30 mil dólares de cobertura Eu aconselho que você faça com 60 Porque não tente economizar em seguro O seguro já é barato Isso aqui altera muito pouco o valor total Eu aconselho que você faça com no mínimo 60 Mas você pode fazer a partir de 30 Esse daqui já é 150 Já é bem acima Esse daqui da mesma seguradora É de 30 mil Da mesma seguradora 40 O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar esse aqui de 60 Comparar Vamos pegar esse aqui Que tem uma cobertura bem maior Você vê que quando eu aperto aqui Comparar Ele aparece aqui embaixo Vou colocar esse agora aqui Comparar plano Ele aparece aqui embaixo também Você pode fazer até 4 simultâneos Vou pegar esse mais barato aqui Da mesma seguradora Comparar plano E vou procurar uma seguradora diferente aqui Essa daqui GTA Comparar plano Aí estão as 4 aqui embaixo Vamos apertar aqui Comparar Então ele vai abrir essa tela Que a gente vai comparar Essas 4 opções Você pode até mandar por e-mail Se você quiser essa comparação Para analisar depois com calma Mas vamos fazer Vou fazer junto com vocês aqui Então a primeira coisa Que a gente vai observar É a validade geográfica Por que isso? Porque você pode também Na sua viagem Ir até o Canadá Vai ali ver as cataratas Do Niágara Se estiver em Nova York Ali perto Então ele também Vai servir para o Canadá Não precisa fazer mais de um Antigamente A América do Norte Nesse comparador Ele também atendia o México Agora apenas algumas seguradoras Que a América do Norte Inclui o México também Então caso você Além dos Estados Unidos Vá para o Canadá Você observa aqui Outra coisa importante É você observar isso aqui Franquia de DMH Tem que ser do jeito Que está aqui Tem que aparecer não Por que isso? Porque caso apareça sim Você nem contrata esse seguro Porque se aparecer sim Quer dizer que Se você precisar Por algum acaso Utilizar o seu seguro Você vai ter que pagar Uma franquia DMH é despesas médicas hospitalares Tem que aparecer do jeito que está Tem que ser não Está certo aqui Todos os quatro A cobertura Que a gente já viu Esse é de 60 150 30 E 30 A cobertura médica Para esportes Se você vai fazer Algum tipo de esporte Se for em época de neve É sempre ficar atento Para ver se tem Quando aparece assim Dentro da DMH É porque está coberto Alguns especificam o valor Que aqui é 5 mil Aqui é 1.500 Mas todos os quatro Aqui possuem também Se for gestante Você tem que ter Um seguro específico Então no caso Se você for gestante Esse aqui já não serve Esse primeiro Esse aqui serve Até 28 semanas O terceiro também não atende E o quarto atende Também até 28 semanas Então fique atento Atenta no caso Se você for mulher gestante Ou se você vai com sua esposa Ela está gestante Fique atento a esse detalhe A cobertura odontológica Eu aconselho Que você contrate Um seguro Que tenha Se der uma dozinha de dente É caro fazer Nos Estados Unidos Então É bom que você tenha A cobertura também Esse aqui tem Tem de mil dólares É mais completo Esse aqui é apenas 100 Por enquanto Eu iria optar Não vai ser o mais barato Mas por enquanto Eu iria optar Por esse terceiro aqui Se você quiser Só o valor Tem mais barato Mas o mais completo Que eu estou achando Por enquanto É esse terceiro A cobertura Farmacêutica Também é importante Porque se precisar De algum remédio O plano também vai cobrir Você vê que esse Cobre até mil É bem maior Isso aqui foi importante Acontecer Porque você vê Que a gente botou Aquele filtro aqui E mesmo assim Aqui está dizendo Que o primeiro E o terceiro Não tem essa cobertura Que hoje em dia Tem que ter gente Então eu de cara Já vou eliminar Na minha escolha aqui O primeiro E o terceiro Vou comparar agora Só o segundo E o quarto Não aconselho De jeito nenhum Você viajar Sem essa cobertura Outra coisa Importante Se você vai alugar Um carro Você tem que ter Uma cobertura Em caso de algum Tipo de acidente De trânsito Você vai estar Em outro país É importante Ter essa cobertura Outro que praticamente Todos os seguros Tem Mas não custa Conferir Que é aqui Bagagem extraviada Todos aqui Tem Você vê que esse daqui É até maior Suplementar Quer dizer Que ele vai pagar A mais Do que a companhia aérea Já tem Por obrigação Por lei Pagar Ele te paga Ainda mil e quinhentos Dólares A mais Então pelo que a gente viu Por motivos ali Que eu lhe mostrei Vamos ficar entre o segundo Ou o quarto Como o quarto Está mais barato Então a gente vai optar Até teria Esse daqui De 124 Mas por motivos Que eu lhe mostrei A gente não deve Escolher esse seguro daqui Nem o primeiro Nem o terceiro E ainda tem outra maneira Disso aqui Ficar ainda mais barato Eu vou lhe mostrar Esse valor aqui É o valor total Não é o valor por diário É o valor dos 10 dias Mas como a gente está Buscando o mais barato Então vamos fazer A simulação Com esse daqui É só apertar aqui Comprar Então ele vai abrir Essa página aqui Você vai colocar Seu nome Data de nascimento E o CPF Se quiser adicionar Segurados Você também já pode Fazer aqui Vai receber a pólice Por e-mail Por mais Se você estiver Ir com a família Você pode fazer Na mesma pólice Não tem problema E aqui o que eu te falei Tem como ficar Ainda mais barato Que é você pagando No Pix No boleto Ou transferência Esse comparador É tão confiável É tão seguro Porque quando Paga no cartão de crédito Eles pagam Essa taxa Ao cartão Então se você escolher Pagar no Pix Por exemplo Que eles não vão pagar Essa taxa Eles dão essa taxa De desconto Um desconto ainda mais Para você Já é mais barato Já teve aqueles 15% Você ainda vai ter Mais 5% aqui Então você vê Que nosso seguro Ficou Por R$13,39 Gente É muito barato A diária ficou Por menos de R$15 É muito barato Então é só clicar Depois aqui E efetuar pagamento Então o link Está logo aí abaixo Na descrição E nos comentários Clique no link Faça o passo a passo Para ter seu seguro Barato De qualidade E viajar tranquilo E ainda vou te dar Mais duas dicas Para alugar carro Também existe um comparador Tem um vídeo Mostrando o passo a passo Vou deixar aqui Para você assistir E se você quiser Seu chip de internet Com 15% De desconto Já compra aqui no Brasil Já recebe aqui mesmo No Brasil E ainda tem o e-chip Que é aquele digital Que você nem precisa Já vai direto A tecnologia Assista aí Esses dois vídeos Que você vai fazer Sua viagem Para os Estados Unidos Inesquecível Gente Se você gostou Se lhe ajudou Deixa aquele like massa Se inscreva Que a casa é sua E até a próxima Tchau 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 Tchau